Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer aqui pra vocês o resumão da primeira temporada de Euphoria, essa série da HBO aí que tá arrebentando a boca do balão, tá todo mundo comentando e vim trazer aqui os acontecimentos da primeira temporada. Já aviso que esse vídeo é rechado de spoilers, caso você ainda não tenha assistido, fica com esse aviso. E pra você que tá chegando agora no canal, se inscreve aqui pra não perder mais conteúdos de Euphoria e outras séries aí que eu tô sempre trazendo no Maratonando, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo? Bom, a história ela começa com a Rue, né, que nessa série aqui é interpretada pela Zendaya, que você provavelmente conhece dos filmes do Homem-Aranha, que tem resumo aqui no canal, e a gente vê que no caso ela curte uma droguinha ali, né, ela é dependente química e ela tem uma overdose, né. Felizmente ela acaba não morrendo, né, porque infelizmente a Gi, a irmã mais nova dela, acaba achando ela no chão lá, toda vomitada, e aí ela salva. Depois de quatro dias em coma ali, a gente vê que a mãe da Rue, ela manda ela pra uma clínica de reabilitação, e a história começa de fato ali no início de verão, quando a Rue sai da reabilitação. Eu sei que a série, ela mostra isso picadinho ali, mas eu decidi explicar isso de uma forma logo aqui no início, pra você entender melhor aqui no resumo. A gente vê então que no caso vai rolar a festa do Chris McKay. Nessa festa aí é importante, porque rolam muitas coisas importantes e pontos-chave aqui que eu preciso citar. A primeira aqui no caso, o Nate, né, que é o mesmo ator que faz o menino lá de A Barraca do Beijo, que tem vídeo de melhores músicas aqui no canal, ele acaba terminando com a Maddie, e nessa festa ela transa com um cara na piscina pra fazer ciúme nele. E o segundo ponto-chave aqui é que no caso é nessa festa que a Rue conhece a Jules. E aí nessa festa ela acaba se apaixonando pela Jules, né, e ela se apaixona tanto a ponto dela parar de usar drogas, porque ela tinha voltado mesmo dela saindo da reabilitação, né, ela tem um papo bem interessante com o Ali, que é um personagem bem bacana na série, e também com o dealer dela, né, só que o dealer dela fala que vai parar de vender drogas porque não quer que ela moa. Enfim, enquanto a gente vê que a Rue tá se apaixonando pela Jules, a Jules tá se apaixonando pelo cara chamado Tyler, né, que no caso é o Nate, né, esse corno desgraçado fez um fake online pra conseguir uns nudes dela, e piora, porque ele consegue e usa isso como chantagem ali, porque ele descobre que as fitas que o pai dele gravava, né, que no caso é o Carl Jacobs, que nessa série é interpretada pelo mesmo ator que fazia o Mark Sloan e o Grey's Anatomy, ele tá bem velho aqui nessa série, é o pai dele e ele tem fitas ali de transando com a Jules e outras pessoas, né, menores de idade, pessoas trans, enfim, com todo mundo, e o Nate, na real, descobriu isso com 11 anos, e ele usa esses nudes que ele conseguiu ali da Jules pra fazer ela ficar quieta e nunca falar nada sobre o pai dele. Voltando aqui à festa do Maquia, a gente vê que quando o Nate vê o Tyler, né, esse menino com a Mary na piscina transando, ele segue o menino até a casa dele e desce a porrada no garoto, assim, quase mata o menino, e ele também chantageia ele porque, no caso, a Mary tem 17, o Tyler tem 22, e aí fala pra ele ficar longe da Mary. Avançando, então, a gente vê que, no caso, o Nate, ele volta a namorar com a Mary, e a gente vê que o Maquia, ele tá começando a ficar com uma garota chamada Cassie, que é a padrãozinha lá da escola que todo mundo quer pegar. Ela até chega a ficar com o cara lá, mas ela não transa com ele, e a gente vê que, no caso, ela também tá grávida do Maquia, e os dois tem uma conversa bem intensa ali sobre aborto na série. E a gente vê que, no caso, o Nate e a Mary têm problemas com a polícia, porque ele enforcou ela ali e tal, e aí a polícia se envolveu, e a gente vê que, no caso, ele bora todo um plano ali de usar a chantagem dele com o Tyler pra falar que foi ele quem for com a Mary, e, no caso, a chantagem com a Jules pra falar que a Jules viu. Porque, apesar da Mary ter negado que foi o Nate, o Nate tá negando até a morte, tá todo mundo olhando torto pra ele, tá indo pro pai dele os problemas também, então eles decidiram bolar esse plano aí. Só que é aí que, no caso, entra a Rue, né, porque ela já tinha terminado com a Jules ali, ela entra uma depressão e tudo mais, e a gente vê que, com a ajuda da Lexi, ela descobre que, no caso, o Nate tem alguma coisa esquisita ali, tanto do Tyler quanto da Jules, né, e aí, por isso, ela bola o plano ali de pedir pro Fesco, que, no caso, é o dealer dela ali, assustar o Nate, só que isso dá errado, e o Nate acaba chamando a polícia pro Fesco, que tem que jogar todas as drogas dele fora ali, levando pros traficantes, e pra não ter problema ali com os mano da quebrada, ele acaba reivadindo ali a casa de um médico, roubando uma grana ali, dá a grana pros traficantes, mas a gente não vê o que acontece depois. Prosseguindo aqui, a Mary, ela acaba achando a sex tape do Cole, e da Jules, né, ela pega lá enquanto tá na casa do Nate, ele vai no banheiro, ela acaba vendo, fica chocada com o que vê, e a gente também vê que o Nate acaba ganhando o campeonato de futebol lá da escola, só que, como o pai dele é babaca, ele acaba criticando o moleque, e aí o Nate acaba explodindo ali, e vai pra cima do pai, só que aí ele não dá muito certo, que ele acaba começando a se bater ali, e isso claramente acaba assustando o Cole ali, que fica, eita porra, o que que tá acontecendo? E a gente vê que a Jules e a Rue acabam tendo ali o plano de sair juntas da cidade, né, as duas vão pegar o trem, mas no último minuto, a Rue acaba desistindo, e a Jules vai sozinha no trem. Nilce chingando em casa, a Rue, ela usa drogas, né, e aí Nilce, ela tem toda uma onda musical lá, e assim acaba a primeira temporada. Eu sei que tem os outros arcos, como por exemplo, toda a questão da Cat, a parte das Cangirls ali, o Ethan e tudo mais, mas é mais um resumo pra relembrar os acontecimentos gerais aqui da temporada, porque Eu Foria é uma série muito mais introspectiva ali, da onda dos personagens, o que que eles estão sentindo, como eles vão se desenvolvendo. Então é um resumo que eu tô querendo trazer um tempo aqui no Maratonando, mas demorou um pouquinho pra eu poder encaixar aí dessa forma que eu passasse a mensagem, mas também é importante estar aqui, que é mais uma série pra você ter as sensações ali, você entender o que o personagem tá passando. Comenta aí se você já assistiu Euforia, se você gosta ou não dessa série, e claro, se você gostaria de mais vídeos de Euforia aqui no Maratonando, beleza? Disso tudo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.